E Caratinga termina nesta quarta-feira a campanha que tem como objetivo alertar a população para a importância da prevenção da hepatite C. A doença, que na maioria das vezes não apresenta sintomas, provoca lesões no fígado, podendo desenvolver cirrose até o câncer. Há pouco a gente viu o médico falando da importância do fígado no nosso organismo. O ponto de apoio será na Praça Dom Pedro II, na região central. A médica do Serviço de Atenção Especializada, Luciana Marçal, conta os detalhes para a gente aqui. Vamos ouvi-la. Essa doença, geralmente, não traz sintomas específicos. Geralmente, ela vem com febre baixa, às vezes dor abdominal, dor articular, alterações de fezes e urina, na coloração das fezes e da urina. E quando aparece aquele quadro de ecterícia, que o olho fica amarelinho, que tudo mostra que tem alguma alteração no fígado, geralmente a pessoa procura. Mas esse quadro de ecterícia, ele é raro. Então, essa doença, às vezes, fica silenciosa, aí nos 20, 30 anos, às vezes, sem demonstrar nenhum sintoma. A pessoa começa a ter, às vezes, sintoma decorrente da cirrose ou do surgimento do câncer. Nós estaremos oferecendo a testagem rápida para a hepatite C, numa tenda montada na Praça Dom Pedro II, no centro de Caratim, visando a testagem de pessoas acima de 18 anos, sexualmente ativas, que não tenham sido testadas no último ano, para estabelecer diagnóstico dessa doença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.